Seu cheiro estava em minhas mãos quando despertei Olhos não brilham ao lembrar que sem andar a luz diz quem você é Me deixem em casa, são três latas daqui Perdido, entre fios que afaguei Rinalz em alto mar, viraram-se espelho E acordo, sem ter o que alcançar Seguro suas mãos, não quero mais largar Me deixem em casa Três latas daqui Só encontrei Cerveja em X Três latas daqui